Aproveitando aqui que já vamos sair, vamos gravar o vídeo do número, resumo do vídeo 39. E aí, seu Davinci, axé pra todo mundo. Axé pra todo mundo. É, eu lembrei aqui que nós fomos no COP, aí do Brasil, aí de São Paulo. Maravilha pura. Bom, esse dia foi o vídeo mais curto que tivemos aqui em toda essa jornada, cara. É, o vídeo de 3 minutos, não deu nem 3 minutos. Olha só, hein, pra padrão, cojac, xarope, do jeito que o cara é, só faz vídeo de quase uma hora. Fazer vídeo de 3 minutos é porque o cara tava zoado. Agora pensa, claro, né, a gente tava já recuperando aí de todas as aventuras que vivemos. E ainda que não acabou, a gente tá indo em Sorocaba, né, cara, na casa do meu irmão. E ainda temos ainda algumas preciosidades e imagens aqui junto com a família. Agora é só curtir a família e preparar pra irmos embora, né. Esse carrinho aí, quem foi que te deu esse carrinho, Fio? Tia Renatia Braminha. Maravilha pura, né. Pois é, então é isso aí. O vídeo é curto. E a gente tava só mesmo curtindo ali e descansando, cara. Até que enfim conseguimos descansar um pouco, hein. Era quinta-feira já, cara. Dia 16 de maio. Quinta-feira. E é isso, domingo nós já zarpa. Zarpa embora e... Graças a Deus até aqui, correu tudo maravilhosamente bem. Então, apesar dos perrengues pra lá e pra cá, que é coisa básica, né, cara. Graças a Deus, correu tudo maravilhosamente bem. Só temos a agradecer aí o apoio do meu irmão e da Miranda com a minha cunhada. Porque sem eles nós não seríamos nada. E não tinha acontecido o que aconteceu até agora, né. Então, só felicidade e muita gratidão para todos. E vamos que vamos que aí tem muito vídeo ainda pra rolar nesse negócio pra chegar no nosso barraco. Axé pra todo mundo.